Oi, tudo bem com vocês? Porque pra mim tá nada bom. E eu vou te contar porquê. Eu vou sentar porque em pé já cansou e cansou muito. Cá estou. Tava gravando uma resenha aqui de maquiagem, né? Porque quem não sabe, chegou agora. Prazer, meu nome é Jéssica Americana e nesse canal eu falo de maquiagens de beleza pra pele negra, novidades e afins aí, resenhas. Então fica logo aí, tá bom? Deixa aquela curtida marota pra colega. Então, o papo de hoje é maquiagem? Sim, é maquiagem. Mas é uma coisa tão boa assim, eu queria, gente, gravar esse vídeo justamente porque eu quero saber se você, e do outro lado, tá passando por isso que eu estou passando. E eu já vou explicar porquê. Bom, pra quem não sabe, a Bianca Boca Rosa, eu sou super ultra fã dessa menina. Desde quando ela morava aqui na Maré, aqui pertinho de casa, né? Depois ela se mudou pra Bom Sucesso, enfim, todo mundo já conhece a famosa Boca Rosa Bianca Andrade, né? E ela lança um monte de coisas maravilhosas, de maquiagens divinas, que inclusive. Eu tenho e adoro, né? Tem muitas coisas dela mesmo, assim como vocês podem perceber. E ela lançou, né, um kit de batons lindíssimos, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. E era lançamento. E eu quis comprar esse lançamento pra me dar de presente, porque eu ia fazer aniversário dia 30. Hoje são 4 de maio de 2021. Eu não comprei um lançamento, mas eu comprei um pouquinho depois, porque eu não ia chegar na loja. E eu queria chegar bem antes, pra poder fazer resenha pra vocês. Vou dar aquelas fotinhas, inclusive. Colocar o batom pro dia do meu aniversário, porque eu estava apaixonada naquela quinta-feira. Não vai ter resenha assim que chegar, porque não chegou. O prazo, gente, era do dia 26 de abril de 2021. E o batom até hoje, 4 de maio, não chegou. Paz, véi. Aí, gente, eu fui lá no Instagram da marca e lá nas fotos que eles sempre estavam ativos, respondendo as pessoas. Tive a brilhante ideia de perguntar, né? Poxa, meu produto ia chegar dia 26, até agora nada e tudo mais. E eles não me responderam. Então, eu fui lá no Google, procurei as informações do site, fui no site da Boca Rosa e enviei o e-mail que tinha lá. Alguma coisa sobre o Fale Conosco. Eu vou mostrar pra vocês aí. E eu recebi esse e-mail. Na realidade, eu recebi até dois. Vou mostrar pra vocês. Assim que eu fiz a primeira reclamação lá no site, né? Pelo único e-mail que eu achei, da parte comercial. Eles enviaram essa informação, que foi o Vinícius Andrade, né? Desde já, nós da equipe Boca Rosa agradecemos o seu contato. Através desse, podemos garantir o seu atendimento de maneira eficiente. Eficiente. Sei. Todo assunto relacionado a compras na loja virtual Payô é de responsabilidade direta da Payô, gente. Aqui, ó. Direta da Payô. Cosméticos. Portanto, para atendê-la da melhor forma possível, é importante que você entre em contato com o serviço de atendimento ao consumidor da Payô no endereço. Eles botaram aí. Loja virtual arroba Payô ponto com ponto BR. Ou ligue zero onze. Gente, eu sou do Rio de Janeiro. Né? Ia ter que pagar um inteiro urbano aí pra poder resolver um problema que é deles. Lamentamos muito pela inconveniência. Em caso de qualquer dúvida posterior, estaremos sempre disponível para atender. E ali o chefe comercial, que é o Vinícius Andrade. Não conheço, enfim. E depois disso daqui, eu já recebi uma outra, um outro e-mail da Payô, sem eu ter precisado entrar em contato com a loja virtual, que foi o que eles pediram. Eu não precisei entrar em contato nem pelo telefone e nem por esse e-mail. Provavelmente alguém lá já entrou em contato com a empresa e eles me enviaram uma outra resposta que eu vou mostrar pra vocês agora. Aqui já é o e-mail da Payô. Vocês notem aqui, ó, que é o mesmo que o menino falou, né? Loja virtual roupa Payô. Ou seja, ele mesmo deve ter entrado em contato lá porque viu que realmente já tinha passado, né? E o kit do batom não tinha chego, né? Aí vem essa informação ali, ó. Olá, Jéssica. Boa tarde. Tudo bem? Primeiramente, pedimos desculpas pelo ocorrido, pois esta não é a experiência que queremos proporcionar aos clientes. Claro, imagina você querer passar essa experiência, né? Realmente, as pessoas já tinham falado mal do site, das compras, enfim. Mas eu podia ter comprado na Renner, podia ter comprado em outra loja, né? Que estava vendendo também, não. Comprei nessa daqui que o pessoal já estava falando mal. Desde a época da base que falavam mal, né? Enfim. Demos uma olhada do seu pedido. Identificamos o atraso na entrega. Ou seja, já viram que realmente atrasou. Acionamos a transportadora que está responsável por fazer o envio da sua encomenda. Solicitando prioridade em seu atendimento. E que eles façam a entrega o quanto antes. Em até 48 horas, entraremos em contato com mais esclarecimentos. Não entrou, tá, gente? Não entraram em contato. Isso aqui eles enviaram, mas não entrou em contato. Falou, pai, eu agradeço o seu contato. Dúvidas, estamos na exposição. O horário, mas é aquele... Que é 011, né? Eu tenho que pagar inteiro o banco. Para poder falar com eles, com esses horários aí. Imagina, até eles atenderem, né? Vai demorar bem mais um pouquinho. Ou seja, achei uma falta muito de responsabilidade deles. Tá? Enfim. Estou lá no portão, no sol. Esperando o correio chegar. Porque eu não sei também que esse problema, que esse correio. Que falam que entrega. Que a pessoa não está em casa, a pessoa não está em casa. Então, estou desde o horário que eles falaram que saíram ali, né? 10h40 e pouco, né? Foi esse horário. Aqui. Ó. No dia de hoje, 10h52 que saiu. E hoje, né? Nesse horário, até as 14h, não chegou. E aí, eu vou dando um desfecho para vocês. Se ele realmente vai chegar ou não. E quando que vai chegar. Tá bom? Aqui, gente. Após a compra, veio esses e-mails aqui para mim. Eu vou abrir aqui. Ele para vocês poderem ver. Eu vou abrir o último. Porque é o último que é o mais importante. Que é da nota fiscal emitida. Tá bom? Aqui, dá para ver o kit que eu comprei no site da Paiô, né? Está aqui, inclusive. Ó. Falou que estava empacotando o produto para providenciar. Beleza. E aqui veio o acompanhamento do seu pedido. Não foi rastreio, como geralmente é. Quando a gente faz qualquer compra, vem aquele rastreio para a gente acompanhar no correio. Não veio. Então, eu fiquei dependendo disso aqui, ó. Então, clicando aqui, vai abrir uma página. Vou fechar esse aqui. O prazo para entrega, gente, estava estimado para o dia 26 do 4. Hoje são 4 de maio. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Pelo meu computador. Hoje é 4 do 5 de 14 e 53. Até hoje não chegou, tá? Mas eu quero mostrar aqui para vocês o detalhe desse pedido aqui. Olha. Vocês acompanharam? Foi criado, realmente. Eu comprei no dia 14. Foi criado às 14 horas. Dia 14, pronto para despacho. 14, despacho. No dia 15, processamento na filial. Achei que ia ser tudo muito rápido. Eu falei, oba, vai chegar para o meu aniversário. Né? Enfim. Passou o dia 15, mais transferências. E no dia 17. Vou botar aqui no dia 17. Né? Aqui, ó. Dia 17. 5, 26, transferência. E, gente, ficou aí no dia 17. Muitos e muito tempo. Passou o meu aniversário. Já passou. Vai dar quase mais uma semana depois do meu aniversário. Né? E nada. Após eu ter feito a reclamação, eles fizeram lá a prioridade, né? Tudo mais. E veio essa informação aqui para o dia 1º. Tá? Aqui, dia 1º. Saiu para entrega. Às 8h59. Após eu ter feito a reclamação. E o site, gente, é bem estranho. Porque olha a data que está aqui. Dia 5 do 3º. Aí eu falei, ué? Como assim? 5 do 3º. 5 do 3º, gente. Como é que eu comprei em abril, o negócio vai chegar no dia 5 do 3º. O negócio que já passou. Sabe? Estão um pouco se lixando o correio também. Porque eu não sei se é... Gente, realmente não sei se do sistema da Paiuco ou a Correio, como é que ficou aí. Eu só sei que está assim um desleixo total com o cliente. Sabe? A gente faz a compra, a gente merece ser respeitado, né? Porque eles receberam... Inclusive, meu cartão já está até pago, né? A minha fatura já chegou, já paguei. E eu não recebi o produto até hoje. Sabe? Está um descaso total. Aí falou que o destinatário estava ausente, né? Nessas duas datas. Que aqui eu creio que está muito errado, né? Que ele é 3 do 5, né? Porém, vou aguardar. Porque falou que estava ausente. Beleza. Eu sou em casa. Aí do dia 4, que seria hoje, saiu para entrega às 10h52. Como vocês podem ver, eu estou gravando, inclusive. Estou em casa. Estou aguardando. E já vou passar novidades para vocês. Se realmente vai chegar. E como eu estava dizendo, né, gente? Eu fui na Barra da Tijuca para comprar a base. E nesse período de tempo, quando a gente estava acompanhando, tinha muita, muita, muita reclamação. Porque as meninas tinham comprado no lançamento para chegar na residência delas, para fazer resenha, para elas poderem usarem. E realmente não tinha chegado. Então, eu já falei, nossa, ainda bem que eu fui lá na Barra, lá na loja da Rene Riachuelo, enfim. Fui lá comprar. Consegui, porque só tinha a base para pele negra lá também. E comprei lá. E, assim, achei que já tinham melhorado. Porque já passou por essa experiência. Poxa, não, realmente a demanda foi muita. A Bia, realmente, quando ela lança aquilo, bomba. Todo mundo quer comprar. Então, imagino que eu falei assim, poxa, melhorou. Então, fiquei com aquela dúvida, com aquele receio, mas falei, não, com certeza deve ter melhorado. Né? Porque ela está crescendo, está crescendo junto com eles, com certeza melhorou. Fez aqueles prós e os contas de todo o pós-venda, né? E conseguir consertar. Mas não, gente. Nunca mais. E eu queria saber se vocês, do outro lado aí, estão passando por isso. Escreve aqui no comentário. Se você passou na época da base, se você passou por isso, do produto não chegar, chegar em atraso, tá? Eu gostaria de saber aqui, para ver se eu estou no mesmo barco, na questão do kit do batom, tá? Entrei aqui para gravar para vocês. Já vou lá para o portão. Inclusive, coloquei vassoura. Eu vou mostrar para vocês. Vou lá, porque eu vou mostrar para vocês como é que eu estou no portão. Inclusive, gente, o vizinho está com obra aqui. Em frente. Então, está um barulho infernal. Então, eu estou com medo. Eu não consegui escutar o carteiro. Entendeu? Então, eu coloquei aqui, ó. A minha sentoalha aqui, meu Deus. Ó. Deixei meu portão aberto já. Ainda me... Alguém podendo entrar aqui na minha casa, porque eu deixei o portão aberto, a porta aberta. Uma vassoura. Para poder ver que está aqui. Então, se ele não vier hoje, eles estão mentindo. porque eu estava em casa e eles estão botando que o destinatário está ausente. Eu não estou em casa. Só que eu estou em casa. Inclusive, já botei até a vassoura aqui com a porta aberta, gente. Só queria o produto. Só queria o batom. Era para eu ter usado no meu aniversário no dia 30 de abril. O produto já está pago. E eu não consigo ver a cor do batom. Já estou ficando com ódio. Eu nem sei mais se eu quero resenha. Você acabei de estar sabendo disso? Coitada bichinha grávida. A gente não pode nem filar algo. Falar lá, ô, Bia, o que está acontecendo com a tua empresa? Dá uma olhada. A bichinha está grávida, gente. Não dá para se preocupar com isso. Mas a empresa, os funcionários, assim, nossa, gente, pelo amor de Deus. Entendeu? Vou ficar aqui esperando. E se não chegar, como eu disse para vocês, se não chegar, realmente é um descaso do correio, descaso da Paiô por escolher um tipo de transportadora que é os correios, que todo mundo sabe, que já não é muito bom, né? Por que que não contrata uma particular? Porque eu já cansei de comprar produtos que veio uma transportadora com carro descaracterizado, e tudo mais, entendeu? Que vem entregar na residência. A pessoa faz isso. Acaba o problema, entendeu? Vocês querem solução? Faça isso. Contrata uma transportadora particular. Que os correios realmente não vai dar. Vocês continuarem trabalhando com os correios. Vai atrasar as recomendas. Vai ter reclamação. Uma atrás da outra. Realmente não tem condições. Entendeu? Aí o vizinho que tá com essa obra, eu talvez possa ficar ausente de escutar, né? A pessoa vai querer botar lá que eu tô ausente, que eu não tô aqui. Então o portão já está aberto, tá com a vassoura, tá com tudo aqui. E eu aqui, sentadinha aqui na sombra, só entrei pra gravar. gente, vamos aguardar. Se eu chegar, eu até filme pra vocês. Porque geralmente é uma menina, né? E vizinho nenhum. Minha vizinha. Inclusive isso, gente. Minha vizinha, inclusive, tem câmera aqui. Eu vou olhar a câmera dela pra saber se o correio realmente esteve aqui. E ela realmente, ela recebe as minhas encomendas quando eu não estou em casa. Né? Porque eu trabalho. Mas eu tenho meu dia de folga. Meu dia de folga, por quê? Né? Enfim. E ela recebe. As duas vizinhas aqui ficam em casa o tempo todo. Elas são aposentadas. Então elas recebem os produtos quando eu não estou em casa. E elas não receberam. Então tudo leva a crer que não, realmente não vieram trazer. Não vieram trazer. Então botaram lá que o destinatário estava ausente. Porque eu não, eu quase não venho com o destinatário ausente. Geralmente elas recebem pra mim. Né? Mas continuamos aqui na sala. Gente, já tô cansada de esperar. São. quatro. Quatro e dez. Né? Eu vou esperar até cinco horas que eu creio que é o horário que o porreio deve vir fazer tipo de entrega, né? Vamos ver. Vamos ver, gente. Tô esperançosa que eu consiga ver esse kit da Bia hoje. Acabou de chegar, gente. Vou lá dentro pra mostrar pra vocês. Ah, meu Deus. Finalmente chegou, gente. depois de muitos e muito tempo. Quase fazendo um mês de compra. Tô tão foco, hein? Ó, o mês. Beio lacradinho. Vou abrir aqui agora. Vamos ver como é que tá embalado. Tá com plástico bolha aqui, ó. Tô envolvido com plástico bolha. Plástico bolha. Pra saber se dele não veio quebrar, também não veio amassado. Já basta isso, né? Basta chegar com com quase um mês de atraso. E se eu não faço reclamação, nem sei o que seria, né? Ele só pode fazer reclamação o quê? Com o teu prazo. O prazo era dia vinte e cedo, quatro. Hoje em dia quatro do cinto já tá no outro mês. Então eu comprei dia catorze, gente. Catorze que eu comprei. Ah, aparentemente tá direitinho, gente, ó. Tá bem direitinho. Mostra pra vocês. Como eu disse pra vocês, né? Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. E é isso, gente. Chegou. Da história toda. Teve um final feliz. Vocês acompanharam a saga junto comigo, né? Já que era hoje, eu falei Ah, não, vou resolver gravar. Se não chegar hoje, entendeu? Já fiz serão. Fiquei a tarde toda ali no sol, tô suando. Ah, mas é isso, gente. Conta a sua experiência com a Paiô aqui pra mim, gente. Como é que foi? Fiquei chachada pra caramba. Nunca mais eu compro no site enquanto não melhorar, né? Porque eu sei que teve muita reclamação, como eu disse pra vocês. Anterior da base. Mas eu vou preferir agora, quando ela lançar alguma coisa, esperar chegar na loja e eu ir diretamente na loja comprar. Porque assim, realmente, fica bem complicado quando a gente quer pegar um lançamento que a gente acha que vai chegar primeiro de que todo mundo, que vai experimentar primeiro de que todo mundo. E isso não acontece, né? É bem chato. Tá bom, minha divazinha? Um beijo pra quem chegou agora e pra quem já é aqui inscrito no meu canal, tá? É isso aí. Beijo. Tchau. Tchau.